O TikTok é do Dark com dois Ks, é ponto nostalgia, que vocês estão vendo, né? E ele trouxe pra gente os Brawlers na versão live action, então como eles seriam se fossem humanos, assim posso dizer, e assim. Já começamos como, né, gente? Com esse Barley aqui, medonhíssimo, medonhíssimo. Aqui vai entrar a transição, né? Aqui tem um Xzinho da garrafa dele. Eu vou dando pausa e depois a gente dá play de uma vez só. Gente, olha esse tipo de primo! Sério, como tá contra a luz de baixo pra cima, primeiro, parece que ele é maior do que ele provavelmente realmente é. E a máscara, assim, não dá pra ver os olhos, os dentes estão medonhíssimos. Aqui, aqui me deu até arrepio. Jesus! Oi? Isso não é minha Nita. Não é minha Nita. Ai, eu tô nervosa com esse Bruce. Só piora, só piora, quanto mais se aproxima. Não, gente, aqui, essa Shelly, ela me ganhou. Essa Shelly me ganhou. Eu queria muito essa Shelly. Tem muito uma vibe, filme de terror, Salt Lake City, sabe? Antigo, assim, do Jason, Sexta-feira 13. Ela é uma das que sobreviveriam, entendeu? Ao rolê. Não vou dar spoiler, né? Porque a gente sabe que o filme do Jason, o Sexta-feira 13, o primeiro, não é tanto sobre o Jason, assim. Assistam. Apenas assistam. Tá bom. Tá perfeito, assim. Esse daqui, a Yá mandou bem. A única coisa que ela pecou aqui, né? Vamos combinar? É a cor dos olhos da Shelly, que não tem nada a ver. E o tom da pele da Shelly, que também não tem nada a ver. Ou seja, não acertou tanto assim, né? É a versão da Shelly... Eu ia falar europeia, não sei. Nórdica, não sei. Nórdica, cabelo que era loiro pintou de roxo. Mas, assim, acho que por conta das cores e tudo mais, a arma, eu lembro a Shelly aqui. E faltou o band-aid, é verdade, gente. Então, assim, eu achei que ficou muito legal. A animação não tá tosca, na minha opinião, da Yá. Mas, pecou nessas questões que, inclusive, são cruciais, né? Pra fazer da Jessy... A Jessy. Jessy. Eu tô falando Jessy o tempo inteiro. E é Shelly. Como pode confundir? Shelly, gente. Shelly. Ah, tem até o ambiente. A Penny tá a Penny. A Penny está a Penny. A Penny está a Penny. Eu tô impactada. Eu amei. Ela tá perfeita. E a angulação também aqui da Yá, tá tudo bem bonita. Não. Que motivo é essa? Que medonho! Mas realmente tem cara de filme antigo, de terror. Ai, gente. Certeza que quando eu tô dormindo, ele vai aparecer no meu mais profundo sonho. Aqui, eu acho que é uma coisa meio mina, viu, gente? Eu ia falar que era mortuário, mas eu acho que não é, não. Que horrível! Gente, o que aconteceu com o Spike? Ele virou um boneco! Ai, doeu. Nossa, isso doeu. Olha como ele anda. Ele parece o Baby. O Baby verde. Do mal. Alguém pegou a referência? Família de dinossauros? Espero que sim. Ou seja... Mas tem uma coisa meio... Ai, não é stop motion. É... Que tem os bonecos que os Muppets fizeram. Alguém me lembra o nome da técnica, por favor? Qual é o nome, gente? Pelo amor, alguém me ajuda? O nome da técnica? É, não é nem ventríloco, porque não... É, nem animatrônico. Ah, vai uma hora, se tiver corte, vai aparecer o nome da técnica. Tirei isso dos meus olhos, Protáss. Gente, olha o Crow! Olhem o Crow! Tá muito legal! Tá meio... Na minha cabeça não lembra um pouco o Cavaleiro da Lua, mas eu acho que é só por conta da Lua cheia. E tá muito legal, gente. Com a máscara, né, do Jeanette Período Medieval. O rolê da Pesce. Muito legal. Olha as adagas, olha as adagas. Fazer uma bugada, né, na mão, mas tudo bem. Ai, olha só. Esse aqui seria o bar do Barley? Eu acho que era pra ser. Ou não, é a Mina. Gente, o Colt. O Colt não tem olhos azuis, mas passa, né? Xerife, ruivo. Gente, esse daqui é o casting do live action de Brawl Stars. Esse Colt parece um Wolverine. Pra mim parece o Henry Cavill. Vou deixar aqui rodando, então. E vocês vão fazendo as considerações aí de novo. Pra vocês assistirem de uma vez só agora. O Colt ficou interessante, né? Eu também achei. Não, esse daqui foi o pior. Dei uma vibe de Chapeuzinho Vermelho. Com... Deu a louca, né? Chapeuzinho. Com Brawl Stars. Do mal. A Shelly, se não fosse pelos detalhes que eu falei, ficaria muito bacana, assim. A Penny, pra mim, foi a minha favorita. Não tem como. É Elite. Essa Penny aqui tá top. O Mortis tá muito engraçado. Mas, gente, pensa nos filmes antigos. Assistam os Dráculas. É meio que essa vibe. Nosferato, sabe? Esse Spike aqui. Meu Deus. Eu vou sonhar com ele, certeza. É hoje que eu não durmo. Gente do céu. É hoje que eu não durmo. O Coral ficou legal também. Como você vai fazer um corvo, né, gente? Top. Top. E aqui as coisas que eu assisto. Tem Brawl Stars e tem seu top. Falando que a Shelly foi a melhor. A Anitta foi a que a mais aterrorizou. Pra mim foi ela e o Spike. Não, e o pior é que os dois queridos estão lado a lado aqui, né? Lado a lado aqui. Bem na minha cama, onde eu durmo. Eu tô um pouco assustada.